Sônia ficou três anos sem pagar o IPTU da casa dela. Um tratamento contra o câncer fez com que ela parasse de trabalhar e acumulasse algumas dívidas. Eu tive que parar tudo, né? Então ficou cartão, ficou outras coisas também, não só o IPTU. Ela quer pagar logo a dívida e veio ao Fórum Cível da Capital buscar a gratuidade jurídica. Dessa forma, pode diminuir o valor a ser pago, ficando livre de encargos como custas judiciais, cartorárias e honorários. De 1.081,46 para 678. A gratuidade é um direito do cidadão que tem baixa renda e enfrenta dificuldades financeiras. A juíza responsável pela análise dos pedidos explica quem pode se beneficiar. As pessoas que estão numa faixa de renda que compromete o pagamento de custas, de honorários, das custas do protesto, até dois salários mínimos e meio e geralmente é analisado caso a caso. Para conseguir a gratuidade é preciso fazer um agendamento online e depois vir ao Fórum Cível no Parque Los Andes. O prazo vai até o dia 31 de outubro. Já a renegociação das dívidas tributárias com o município começa no dia 25 de outubro e vai até 10 de novembro. As dívidas mais comuns são de IPTU, ITU, ISS e STI. O procurador-chefe da Fazenda explica que existem hoje mais de 56 mil execuções fiscais e a expectativa com a renegociação das dívidas é arrecadar em torno de 100 milhões de reais. Quem não faz a renegociação permanecerá com a dívida bruta cheia, com os juros correndo. E isso faz um acréscimo também nos honorários, haverá um acréscimo nas custas, no valor do protesto. Então é o momento do contribuinte ser chamado ao município para renegociar essa dívida, ter a possibilidade de limpar seu nome no final do ano, ter as certidões negativas emitidas sem nenhum problema. A renegociação vai permitir o parcelamento da dívida em até 60 meses, desde que as parcelas sejam acima de 100 reais, ou descontos de 70 a 90% sobre juros e multas. Até 99% de desconto se o pagamento for à vista. Isso serve não só para os impostos, mas para todos os tributos, as taxas, as contribuições de melhoria. Nesta quarta-feira, o projeto de lei que cria o Programa de Regularização Fiscal, o REFIS 2023, foi aprovado em primeira votação na Câmara Municipal. No ano passado, com o Programa de Regularização Fiscal, foram realizadas mais de 200 mil negociações, totalizando mais de 300 milhões de reais em pagamentos. Uma grande oportunidade, primeiro para a comunidade, que é o mais importante, segundo, também para os cofres públicos.